O incêndio começou no quarto, em um apartamento no quinto andar. Olha o fogo no apartamento. Pegamos fogo. Tendo um balde d'água atrás de guardar a roupa. A moradora dormia na sala quando percebeu que no outro cômodo as chamas já estavam altas. Os bombeiros foram chamados por vizinhos e chegaram rapidamente. Fomos acionados via COBOM, pelo 193. Segundo o solicitante, havia um incêndio no quinto andar do edifício. Quando chegamos, deparamos com o fogo confinado em um dos quartos. A única moradora do local já havia se retirado. Fomos informados também que haviam alguns moradores nos andares de cima, inclusive uma senhora com dificuldade de locomoção. Enquanto alguns militares combatiam as chamas, outros retiravam os moradores dos outros apartamentos. Passamos por todos os apartamentos, verificando se haviam mais moradores e auxiliamos os com dificuldade. A prioridade era retirar as vítimas e, simultaneamente, o combate ao incêndio. E, posteriormente, o rescaldo, quando já havia tudo controlado. Ninguém se feriu. Ainda assim, os bombeiros atenderam pessoas que inalaram fumaça e que se assustaram com o fogo. Apenas algumas com tosse, devido à fumaça, mas nenhuma gravemente afetada, não. A UER também esteve no local, fez alguns atendimentos só em relação a ferir pressão, verificar o estado do pessoal que inalou um pouco de fumaça, mas todos estavam bem. Quantas pessoas foram atendidas? Aproximadamente cinco pessoas. Segundo informações da moradora, ela acredita que pode ter sido uma extensão que estava conectada à tomada. Mas, no momento, ela estava dormindo na sala e só acordou já com as chamas e a fumaça. Foi no quarto. Nós acionamos a defesa civil para uma vistoria, mas, a princípio, não tem nenhum problema na estrutura que seja visível. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com extensões? É, principalmente na situação dela, que ela disse que estava em cima da cama, né? No caso, se houve um curto, é muito mais fácil que se tenha um princípio de incêndio devido a estar ali próximo a materiais combustíveis, né? Então, é sempre bom evitar que se deixe extensões ou até mesmo celular carregando em cima da cama, né? Porque pode aquecer e vir a causar o incêndio.